E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, e aí rapaziada, estamos aqui no World, aqui boladão pra quê galera? Não chega atualização, mas a gente não pode deixar foi atrás aqui, nós vamos buscar pérola, nós vamos buscar gemas, eu vou estar explicando pra vocês como vocês conseguirem, ó Mais cedo eu postei vídeo de Hungry Shark Evolution falando da atualização, porque não tá chegando a atualização pra gente, tá rapaziada? Mas o foco desse vídeo aqui é o World, tá beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui vários métodos de você conseguir gemas grátis aí pra você evoluir no jogo rapidamente aí, tá rapaziada? E pérola também, tá? Vocês vão vir aqui, ó, nesse maisinho aqui, ó, beleza? Ah turma, eu já sei disso, mas tem gente que não sabe, rapaz, tem gente que não sabe Você vem aqui na parte de grátis aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dá pra vocês pegarem duas gemas todo dia, cinco vezes, tá galera? Cinco vezes, só assistir anúncio, tá? Vocês pegam dez gemas todos os dias, se você entrar todos os dias no mês, olha isso, todos os dias no mês você pega dez gemas todo dia, dá trezentas gemas por mês grátis, grátis, tá rapaziada? E o outro método, nós vamos pro jogo, galera, vamos pro jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui Tem um método de vocês conseguirem ficar ganhando pérola aqui dentro do jogo aqui direto, tá rapaziada? Ó, tô jogando com o Mago Negro aqui, ó, que tem pouco que eu não jogo com ele e ele é muito bom, tá rapaziada? Ele é muito bom mesmo, tá? O poder dele é surreal, tá? Aí que eu tô fazendo aqui, rapaz, tô jogando com o Mago Negro aqui, beleza? Pra dar aquela alegria, né? Aquela nostalgia que tem pouco que eu não jogo com ele E, então, rapaz, já ativou o poder de novo, como é que funciona aqui, cara? Você jogando aqui, nesse mapa aqui, você ganha muita gema, cara, muita gema e muita pérola Vocês viram que eu tenho muita pérola ali, gema eu gasto, tá galera? A gema eu gasto a gema mesmo, tá rapaziada? Porque eu preciso... opa, vamos lá, vamos lá Eu preciso da gema, cara, pra poder conseguir pegar mais pérolas, tá? Beleza? E você comprando, gastando cinquenta gemas ali, você pega muita pérola no jogo, tá? E o outro método, galera, tem o outro método, ó, ganhamos a geminha ali, ó, galera Estamos com a geminha aqui O outro método que eu vou falar pra vocês é o seguinte É o método que você ira aí na descrição, primeiro link da descrição, rapaziada E baixar o Kawaii e baixar o TikTok Ah, tuba, isso daí todo mundo já sabe, todo mundo já fez Mas quem não fez, tá perdendo, tá? Ali você ganha dinheiro de verdade, cara, ganha muito, não é pouco não Cada pessoa que você indicar, tu ganha sessenta reais, galera, sessenta reais Então você clica no primeiro link Se cadastra com o meu código, tá, rapaziada? Que vocês já vão estar ganhando dinheiro E vai estar ajudando o canal, tá, galera? Vai estar ajudando o canal aí, beleza? Então vamos que vamos aqui, galera Vamos que vamos aqui, porque a parada aqui vai ser insana, rapaziada A parada aqui vai ser insana aqui, ó Boa, boa Já ativou, galera, já ativou Caraca, muito top, rapaziada Muito top mesmo, tem que respeitar, moleque Tem que respeitar aqui, ó Boa Rapaziada Eu ainda tô pegando a mãe aqui do teclado e mouse, tá? Tô pegando a mãe do teclado e mouse Mas aí eu conto muito com o apoio de vocês aí, galera Conto muito com o apoio de vocês aí, ó Pega ali a letra U, ali, ó Pega ali a letra U Pega Peguei, cara, quase que eu não chego, rapaziada Quase que eu não chego Beleza Ah, tá, pensei que não ia explodir, hein Pega aqui, ó Opa, opa, opa Ele tá agarrado aqui no tuba E a gatinha tá querendo miar, rapaz O gatinho aqui tá no cio Aí A gente tranquila dentro de casa Ela tá doida pra sair, mano Tá jogando tudo no chão, mano Tá jogando tudo no chão Opa, rebomba aqui, ó Tô desviando da rebomba aqui, beleza Tô jogando demais, galera Tô jogando demais aqui, hein Na moral Tem que respeitar o tuba, mano O controle aqui O tuba tá desviando bonito, cara Tá desviando bonito É um problema que eu sempre tive na minha infância, cara Que eu nunca joguei em teclado e mouse Porra, até fala com o Balta Caraca, eu sou bugadão, cara Naquele controle WSA, cara ID Sou bugadão Então eu tô treinando bastante aqui, tá, rapaziada Pra novos jogos futuros que vir Eu chegar como? Já carne de pescoço Só brota o like, molecada Tu barulho tá louco É isso aí mesmo, Alanda É isso aí mesmo Ó, já estamos com 4 geminhas ali, galera 4 geminhas ali Pra se divertir Beleza Show de bola Ô, garoto bom Sapeca iaia, moleque Sapeca iaia aí, ó Pega geral Pega a rebomba todinha aí O Mago Negro é muito bom Eu não sei se eles mexeram em alguma coisa aqui Mas o Mago Negro é top demais, tá, galera Top demais Tem que respeitar ele Entendeu? É um dos melhores Teve várias atualizações aí Várias criaturas Mas eu ainda Eu escalo ele Como um dos melhores do jogo Cara, que já surgiu, tá? Esse poder dele aqui Chega a ser surreal Então pode ver Que o jogo colocou Mais duas criaturas Com o poder dele, tá, galera? Duas criaturas Que colocou o Godzilla E colocou o Meshacharkjira Catuba Mas ele já tinha o poder Sim, sim O poder já vem dele Dos filmes Mas tô falando que eles colocaram no jogo Essas criaturas aqui Justamente pra isso, tá, rapaziada? Justamente pra isso Porque esse poder aqui é surreal, galera Esse poder aqui é surreal aí, ó Ó, e já ativou, galera Ele ativa mais rápido que os outros, tá? Isso aí você pode ter certeza Que ele ativa mais rápido que os outros aí E a gente vai quebrando aqui As bombas aqui, tá, rapaziada? Vai quebrando aqui as bombas aqui, ó Ó, se você tiver dúvida aí De como baixar o Kawaii, TikTok Pra ganhar dinheiro Pode me chamar, galera Manda nos comentários aqui Que eu vou dar uma olhada, tá? Se eu puder aí te ajudar Eu vou te ajudar, tá, galera? Vou te ajudar Beleza? Vambora Isso aí, molecada Sapeca iaia Opa, já conseguimos pérola, tá, galera? Conseguimos pérolazinha aí, ó Uma outra coisa que eu andei reparando aqui, galera É que... Quanto mais bolada é a sua criatura Ó, ó, ó Pega aqui, ó Geminha aqui, ó Cinco gemas, tá? Vamos estourar essa rebomba aqui Vamos estourar essa rebomba aqui, rapaziada? Vamos estourar essa rebomba aqui E já surgiu aqui outra, galera Já surgiu outra aqui Mas o Trevinho tá disputando com o tubo aqui Não quer deixar o tubo estourar, não Tá, rapaziada? Beleza, tá maneiro Ó, já era Já era, já era Já... Ah, moleque! Olha isso Sete gemas, galera Oito gemas Tem que respeitar, cara Tem que respeitar Que esse mapa aqui Tu pega muita gema, cara Claro E... Pra conseguir jogar legal aqui Você tem que tá muito evoluído, tá? Muito evoluído Com o baromboladão Tá, rapaziada? Tá vindo o bagulho aí, ó Nova mutação aí Vamos ver, ó Menos 50% de vida Isso daí complica a gente Mas vamos que vamos, tá, rapaziada? Vamos que vamos aí, ó Tá maneiro 10 pérolas, galera 10 gemas Mais pérola pra gente Tá maneiro Explode aí, ó Boa E ativa logo o poderzão aqui Cheio de bomba, né? A gente vai morrer por causa da bomba Tá doido, rapaz? Não vamos morrer mesmo Por causa de bomba, tá? Vamos lá Pega todo mundo aí Caraca, moleque Olha isso, galera Olha isso Tá bonito, hein, galera Tá bonito aqui A nossa jogatina tá perfeita Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui, ó Vamos entrar aqui Já ativa o poderzão aqui Já pega a febrinha de ouro aqui Boa Show de bola Pérola Só temos oito pérola, hein, galera Só temos oito pérola Já estamos chegando no último Último nível aí Só temos oito pérolas, tá, galera? Caraca, olha quanto tubarão tem aqui, galera Olha quanto tubarão tem aqui, ó Vamos pegar todo mundo aí, ó Caraca Ah, moleque Já decepei o mutante lá, galera O... Mexa-charques Gira-black Detonei ele, galera Detonei ele Bonito aqui, ó Boa Show de bola Pega tudo aí, ó Rapaz Tem que ativar esse poder aqui, galera Tem que ativar esse poder aqui Salva a gente aqui, galera É o poder, cara É o poder do... Magro negro Ele ativa muito rápido, cara Ele é muito apelão pro cardíaco, cara Ele detona, cara Chegamos aqui na mega febre aqui Ele arrebenta Ele arregaça geral mesmo Quinze pérolas, galera Quinze gemas, né, galera Pérolas Tem dez gemas Dezesse Caraca, tô embolando tudo Já tô embolando tudo aqui Porque tá doido, moleque Dezessete gemas e dez pérolas Ha, 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 moleque Aí o Trevinho tá com carne de pescoço, hein, galera O Trevinho tá com carne de pescoço aqui, ó Boa Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui Porque aqui as vezes tem umas paradinhas aqui da hora Não tinha nada, galera Não tinha nada Vamos lá Boa, garoto Boa Vamos desviando bonito aqui, hein Desviando aqui Cara, tô sentindo que eu tô... Começando a pegar uma habilidade aqui no teclado e mouse aqui Eu tô desviando muito mais fácil, cara Muito mais fácil mesmo Beleza, ó Pérolazinha aí A gente tá com três Pérola podia duplicar, né Ih, agora Agora o bichão ficou grandão, mano Agora o bichão ficou grandão aí, ó E veio a febre de pérola Cara, já peguei três de uma vez, galera Três de uma vez aqui, ó Vambora Pega todo mundo aí, ó Boa, boa Caí na bomba aqui, ó Show Uh, 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 uh Respeito, galera Respeita, parceiro Cara, tá vindo muita pérola, moleque Tá vindo muita pérola É isso aí mesmo Pode vir mundo ao contrário Que agora eu tô no teclado Como se isso daqui Fosse uma vantagem aqui pro tubo aqui Que nunca jogou no teclado e mouse, né, cara É difícil, galera É difícil Mas a gente vai se acostumando aqui na parada aqui, ó Boa Caí na bomba aqui, ó Vamos encher aqui, ó Show Tá comendo aqui as paradas aqui Rapidinho Já encheu Pô, encheu e eu ativei o poder, cara Demole, demole Mas tá maneiro Vamos lá, vamos lá Que ainda tem muita jogatina ainda Pra gente poder pegar pérola Pegar gemas aqui Tomara que a gente não morra, né, galera Se a gente não morrer A gente vai pegando de boinha aqui, ó, galera De boinha aqui, ó Pegamos dois aqui tranquilamente Febrinha, né, galera Ih, rapaz, rapidinho veio, galera Rapidinho veio A volta do mapa normal, né A volta da nossa visão Isso aí, rapaziada Pega todo mundo aí, galera Pega todo mundo aí Opa, opa, opa Não tá pegando não? Bugou? Bugou, galera Bugou Caraca, esses palhaços Não tava comendo não, viu O que aconteceu, galera? Ah, agora tá comendo de novo Tá doido? Tá doido? Vou morrer, galera Morri Caraca, isso que é ruim, galera Isso que é ruim Vamos lá, vamos lá Três geminhas aqui, galera Três geminhas aqui, ó Vamos lá, vamos lá Tá parada na minha boca Aqui, rapaziada Tá doido? Caraca Ah, tá Pô, falei Pô, eu gravei mais cedo Morri, o jogo travou Aí agora de novo O jogo vai travar Porque eu morri Aí não vale, né, rapaziada Aí não vale É, moleque Tá doido, parceiro Tá doido Entra aqui, tuba Entra aqui, ó Pega geral aqui, ó Pega geral aqui, ó Entendi Não entendi porque que não pegou Mas tá maneiro Vambora, rapaziada Vambora Vambora que tá louco, moleque O barulho tá louco Tá armando tudo aqui A gente vai conseguir completar aqui, galera Nem que a gente gaste As 22 gemas que a gente tem aqui, ó Beleza, tá maneiro Boa Isso aí, tuba Isso aí, ó Pega aí, ó Boa Giratória, giratória Aí, ó Ih, febrinha, moleque Febrinha 40 pérolas e 22 joias, cara 23 agora, hein, galera 23 mega febre Pra ficar bonito Tubagrada aqui Vambora Desce aqui, ó Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Pega geral aqui, ó Pega um, pega geral Que tubarão é mau aqui Tubarão é carne de pescoço mesmo Todo mundo sabe É, quem já viu Suvaco de cobra, rapaziada Quem já viu Suvaco de cobra aí, ó Tá doido, moleque Tá doido Vambora, tuba Vambora, vambora Vambora Explode tudo aí Aqui já explodi, galera Aqui já explodi Olha isso Olha isso Aí Que doideira é essa, moleque Que doideira é essa Caraca Rebentamos Brota o like, cara Olha isso, cara Tô com 79 Gemas Aí o que acontece aqui, ó Galera Se você assistiu o vídeo aqui Você ganha um bônus de 80 Mais aqui 55 Tu ganha 320 peros Lascou mais 132 Faz as contas Faz as contas aí Que vocês tomam no matemática Valeu Um abração Fui 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 Fui